E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estamos nós para mais um vídeo de tendências do verão 2020. Eu acho que vocês já devem ter observado que está super em alta, bolsas com uma telinha em volta. Um macramê, na verdade. E aí eu fiquei pensando, por que não fazer com pedrarias? Foi isso que eu fiz. Espera aí para eu te mostrar o resultado, tá? Olha que coisa mais linda que ficou! Fiquei muito orgulhosa do resultado. Eu amei. É isso que você vai aprender a fazer hoje. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal, que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Comenta, compartilha. A lista de todos os materiais e o link para as minhas redes sociais, você vai encontrar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, e manda, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá, que eu vou te ensinar. A primeira coisa que eu fiz foi cortar o aviamento. Eu coloquei em volta da minha bolsa, deixei uns quatro dedos a mais e cortei. Então, aqui do lado avesso, eu vou começar dando o arremate. Então, vou dar aqui um pequeno ponto. Um ponto. Puxar a minha linha, eu cortei bem grande, tá? Aqui do outro lado se forma essa argolinha. Eu passo a minha agulha por dentro dela, puxo. Vou dar mais um pequeno pontinho. E vou girar a minha linha em volta da agulha duas vezes. E vou puxar. Agora, eu vou jogar aqui, ó, por dentro dessa argolinha. Eu vou usar ela como guia. Então, passo aqui por dentro dela. E agora, eu viro pro lado direito. Aqui, eu vou começar fazendo uma sequência de pérola e arroz. Eu vou precisar de seis pérolas. Então, no caso, eu vou fazendo a sequência. Coloco uma pérola, um arroz. Então, um... Pérola, arroz. Dois... Pérola, arroz. Três... Pérola, arroz. Quatro... Pérola, arroz. Cinco... Pérola, arroz. Seis... Eu vou puxar aqui pra minha linha. E vai ficar, assim, seis pérolas intercaladas com o arroz. Agora, eu vou precisar de uma pérola de número quatro. Tá aqui. Eu vou pegar, colocar ela aqui pra linha. E vou vir aqui, ó, pro final. Eu vou esquecer a pérola. E eu vou voltar por dentro desse último arroz. E por dentro dessa última pérola. Então, eu passo por dentro desses dois. E puxo. A pérola vai prender esses materiais aqui embaixo. Vai ficar tudo, assim, bem presinho. Agora, eu vou colocar na minha agulha um arroz, uma pérola e um arroz. Que eu vou precisar passar aqui. Então, vamos lá. Agora, eu preciso de um arroz. Uma pérola. E mais um arroz. Então, tá aqui o material. Eu vou vir aqui pra baixo. Veja que a minha linha está saindo aqui, ó. Dessa pérola. Então, eu vou pular a próxima. E vou passar a minha agulha de baixo pra cima. Por dentro dessa daqui. No caso, a terceira. Contando de baixo pra cima. Passo a minha agulha aqui de baixo pra cima. Por dentro apenas dela. E puxo. Vai ficar assim. Eu vou olhar pra esse lado. E também vou repetir os materiais. Eu preciso de arroz. Pérola. E arroz. Tá aqui o material que eu preciso. Arroz. Pérola. E arroz. Vou puxar esse material pra minha linha. Vou vir aqui pra esse outro lado. Veja que a minha linha está saindo aqui. Eu vou pular uma pérola. E vou passar aqui de baixo pra cima. Por dentro dessa daqui. Que no caso, vai ser a segunda. Contando de cima para baixo. Puxo. Vai ficar assim. Eu vou olhar pra esse lado. E vou me espelhar. Então, eu vou precisar de um arroz. E uma pérola. Então, arroz. E pérola. Tá aqui esse material. Vou puxar pra minha linha. Agora, eu vou pular esse biquinho aqui, ó. Essa parte que tem no meu bico. E vou vir aqui. Pra essa próxima. Então, aqui eu vou passar a minha agulha aqui, ó. Da parte do avesso para o lado direito. Então, dei um pontinho aqui de baixo pra cima. Puxo. Fica assim. Aqui, eu vou passar a minha agulha por dentro. Apenas dessa pérola. Passo e puxo. Veja que a minha linha está saindo aqui dessa pérola. Eu vou precisar colocar na minha agulha um arroz, uma pérola e um arroz. Eu vou puxar esse material pra minha linha. Vou vir aqui, nesse biquinho que eu já fiz. Vou pular essa pérola e vou passar por dentro dessa. Então, no caso, a terceira. Primeira, segunda, terceira. Vai ficar bem fácil porque ela fica mais saltadinha pra fora, ó. Veja que ela fica mais pra fora. Então, eu passo a minha agulha agora. De cima para baixo. Por dentro apenas dela. Passei e vou puxar. Vai ficar assim. Eu vou colocar na minha agulha um arroz, uma pérola e um arroz. Tá aqui o material. Vou puxar pra minha linha. Vou vir aqui pra esse biquinho que eu já fiz. Vou pular uma e passar por dentro da próxima. Veja que ela já tá saltadinha. Então, passo aqui de cima para baixo, por dentro. Apenas da pérola. Opa. Tá aqui. E puxo. Vai ficar assim, ó. Vou olhar pra esse lado. Eu preciso de um arroz, uma pérola e um arroz. Então, arroz... Pérola e arroz. Tá aqui o material. Vou puxar pra linha. E veja que no final eu preciso de uma quadro. Então, já vou colocar logo aqui na minha agulha. Coloquei e vou puxar. Agora, meu biquinho ficou assim, ó. Eu vou esquecer a quatro, a pequenininha. Vou esquecer. E passar com a minha agulha por dentro do arroz e da pérola. Passei aqui de baixo pra cima e vou puxar. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou colocar na minha agulha uma arroz, uma pérola e uma arroz. Então, arroz, pérola e arroz. Vou puxar todo esse material pra minha linha. Vou vir aqui pro outro lado do bico. Veja que a minha linha está saindo aqui. Então, eu pulo uma pérola e passo na próxima. Veja que fica mais saltadinha, tá vendo? Então, eu passo aqui de baixo pra cima, por dentro, apenas a pérola. E puxo. Vai ficar assim. Vou colocar novamente um arroz, uma pérola e um arroz. Tá aqui, coloquei na minha agulha, puxo pra linha. Vou pular uma pérola. Veja que a minha linha está aqui. Pulo uma, passo na próxima. Veja que tá mais pra fora. Então, passo por dentro apenas dela. Puxo. Agora, eu vou colocar um arroz e uma pérola. Arroz e pérola. Tá aqui. Eu vou vir aqui, vou pular essa partezinha do meu biquinho. Vou vir aqui para o outro lado e passo de baixo para cima, dando um pontinho. Puxo. Fica assim. Fica assim. Agora, eu passo de cima para baixo, por dentro, apenas da pérola. E aqui, eu vou repetir descendo. Então, eu vou repetir esses materiais, que é arroz, pérola e arroz. Você sempre vai repetir essa sequência desses três materiais. Vou puxar aqui para a minha linha. Minha linha está saindo dessa. Eu pulo uma e passo na próxima. No caso aqui, eu vou passar de cima para baixo. E vou puxar. E esse processo, eu vou repetir em volta de todo o bico. A distância entre uma pérola e outra é de um centímetro e meio. Eu usei essa parte do meu bico como guia. Mas, se o seu bico não tiver, você faz a marcação de um centímetro e meio. Eu vim repetindo todo o processo. A minha linha está acabando e eu vou finalizar. Então, aqui, em vez de passar de baixo para cima, eu vou passar de cima para baixo. Puxar. Vou virar aqui para vir para o lado avesso. Aqui atrás, eu vou dar um pequeno pontinho. Puxo. Passo a minha agulha por dentro dessa argolinha. E aí, eu vou puxando a argolinha e puxando a linha. Dei um nozinho bem reforçado. Vou dar mais um pequeno pontinho aqui. Pego a minha linha. Giro em volta da agulha duas vezes. Puxo. Agora, eu vou dar só um pontinho simples. E vou cortar esse excesso de linha. Para continuar o processo, eu já coloquei um pedaço de linha bem generoso aqui na minha agulha. Aqui, ainda, do lado avesso, eu vou dar um pequeno ponto. No final, se forma essa argolinha, eu passo a minha agulha por dentro dela. Agora, dou mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha e giro em volta da agulha duas vezes. E puxo. Agora, eu pego a minha agulha e jogo para o lado direito do bico. Puxo. Aqui, eu passo a minha agulha de cima para baixo e por dentro apenas dessa primeira pérola. E aqui, eu repito os materiais. Então, eu vou precisar de um arroz, uma pérola e um arroz. Vai ficar essa sequência de materiais. Eu vou puxar aqui para a minha linha. Vou pular a primeira pérola e passar aqui. Nessa aqui tá mais saltadinha, na segunda. Então, passo a agulha de cima para baixo por dentro dela. Puxo. E aqui, eu vou repetindo todo o processo que eu já vinha fazendo. Continuo colocando esse sanduíche de arroz com pérola. Tá aqui. Um arroz, uma pérola e um arroz. Puxo para a minha linha. Pulo uma pérola. E passo aqui de cima para baixo na próxima. Puxo. Puxo. Vai ficar assim. Repito. Arroz. Pérola. E arroz. Vai ficar assim. Puxo para a minha linha. E agora, eu coloco a número quatro. Puxo. Fica assim. Aqui, eu esqueço a quatro. E volto por dentro do arroz e da pérola. Puxo. Puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo o processo. Sempre que eu precisar arrematar, vai ser dessa forma. Eu vou jogar a linha para o lado avesso do tecido e dar um nozinho. Vim repetindo todo o processo e terminei toda a manta. E em um lado, eu finalizo. E do outro lado, eu deixo sem finalizar, tá? Esse acabamento, a gente vai fazer depois. Aqui na parte de trás, eu vou começar a colagem. Eu vou utilizar a cola pega mil e a tec bond. Então, eu vou começar aqui do meio. Eu vou passar uma camada de pega mil. E eu passo a pega mil. E depois, eu venho com a tec bond. Que é para fixar bem essa fita. Então, dou vários pinguinhos aqui com a tec bond, ó. Eu venho com a minha manta. Eu presto atenção no lado avesso, tá? Eu venho com a minha manta e coloco aqui em cima. Posiciono e pressiono. Vou apertar para fixar bem. Eu vou esperar secar um pouco. Que como a pedraria é pesada, ele pode não fixar na hora. Então, eu vou esperar secar um pouquinho para virar. Já colei a lateral. Só que não deu para mostrar. Mas é o mesmo processo. Aí, eu vou colar aqui na frente. É o mesmo processo de passar as duas colas. Eu começo com a pega mil. E depois, eu venho com a tec bond. Então, vou dando vários pinguinhos. Pego a minha rendinha e posiciono em cima. Eu pressiono e vou esperar secar um pouquinho para poder virar. Para fazer o outro lado, tá? Se você quiser, nessa parte, dá para você colocar a fita adesiva para fixar até secar. Aqui no final, eu vou juntar essa parte com essa. Para ficar tudo juntinho. Então, eu vou colocar um arroz na minha agulha. Veja que a minha linha está saindo desse lado. Eu vou passar nessa pérola aqui do outro lado. Então, uma, duas pérolas. Na segunda pérola, eu passo de baixo para cima, por dentro dela. Agora, eu coloco mais um arroz na minha agulha. Veja que a minha linha está saindo desse lado. Eu vou vir aqui para o outro lado e passar por dentro dessa primeira pérola. Puxo. Já vai juntar essa parte. Minha linha está nessa pérola. Vou colocar mais um arroz na minha agulha. Veja que está desse lado. Eu vou vir para o outro e passar aqui nessa primeira pérola. Veja que está aqui, ó. Igual com essa, eu passo na de cima. Puxo. Agora, eu vou colocar mais um arroz. Minha linha agora está desse lado. Eu vou vir para o outro e vou passar por dentro dessa pérola. Veja que quando você levanta o arroz, ele já indica a pérola que é para passar. Então, vou passar aqui nessa próxima do outro lado. Puxo. Veja que já está fechando. Coloco mais um arroz na minha agulha. Veja que minha linha está desse lado. Agora, eu vou vir aqui para o topo e passar a minha agulha por dentro dessa primeira pérola. Puxo e olha como o bico se forma, tá vendo? Fica todo juntinho. Agora, aqui em cima, eu vou dar um nozinho aqui por cima mesmo. Vou dar um pequeno ponto. Um nozinho como eu vinha dando, né? Então, vou dar um pequeno ponto. Puxar. Vai se formar essa argolinha. Eu vou passar por dentro dela. Aqui eu dei o primeiro nozinho. Puxo bem para o bico ficar bem juntinho. Vou dar mais um pequeno ponto. Vou pegar a minha linha e girar em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Aqui já tem nó bem reforçado. Agora, eu vou passar a minha agulha por dentro dessa pérola novamente. E vou puxar para esconder esse nozinho. Então, o nozinho já se escondeu. E eu já posso cortar o excesso da linha. Então, esse é o resultado. Veja que ninguém percebe onde é a emenda. Pois o bico fica do mesmo jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E eu vou fazer o próximo vídeo.